E aí Tô de ué Eu sei Eu tava no seu squad, eu mudei, mudei Eu vou tomar balanço, né Deixar um bico aqui em cima, tá Uhum O cara aqui comigo Pera Vem da casa, né Vamos andar junto, anda junto, vem junto, vem junto Cidade sniper, né, bota médico na próxima Vamos ficar revivendo um a outro pra gente conseguir ficar delta Uhum Mas qualquer coisa eu troco é de case também É, vem comigo Cara aqui Tô tomando tiro de sniper, de alguma posição Ele é de esquerda Que isso, velho, você tá bugadaço Eu fraguei, sai daí Nas costas! Morri, morri, morri Nas costas, ai, ai Tentar chegar, peraí O cara tá no meu corpo, tá no meu corpo Olha Peguei outro kit de assalto Peguei outro kit de assalto Peguei Peraí, João Tem muito cara na minha cama aqui Nossa Calma Eu cheguei Que pariu! Morri Tem sniper lá na montanha Ué, eu tenho que pegar esse sniper Não tô aguentando esse cara Me dá cover aí Me dá cover aí Tem cara aqui, tem cara aqui Morri Que pariu Nossa, ele te revê Me reveram Você? Uhum Me revivei Tô avançando Tô avançando com o sniper Tô avançando com o sniper Você morreu? Matei o sniper Tô tomando Tem outro sniper Morri, tô morri Me ajuda aqui, velho Pera, tô tomando o sniper, morri Eu tô tomando o sniper G-11 Nossa Tô esquisito hoje NAC de médico Uhum Peguei esses caras Esses namorados Não to dotar agora Hummm Boa jogadinho Tem cara atrás Tem cara nas coças Só frente aí Tem cara Te mataram O Sniper foi encontrado! O Sniper foi encontrado! O Sniper foi encontrado! Já pegou o Sniper? Já peguei um, só que tem outro. Aí, ele tá mais alto. Acertei tiro nenhum. Não morreu? Mataram. Eu assisti novamente também. Com mim, comigo. Com mim tem. Também tiro. Morri. Espera. Mataram, tem outro subindo. Tem outro subindo. Matem. Boa. Aí, aí, aí. Dentro do container aqui tem, ó. Na nossa frente. Um cara aqui dentro. Pegou? Não. Nossa, eu morri. Fida puta. Tá com 35 likes. Nossa, eu vou morrer. Um Sniper. Ai, não. Vou te revir. O Sniper tá marcando. Tô no container. Vou morrer. Esse Sniper tá muito filho da puta, velho. Dá pra revir? Talvez. Você morreu perto daquele container onde a gente tava? É. Acho que não deu tempo, não. Não deu tempo, não. Eu vou nascer de 98 só pra poder pegar esses Sniper, beleza? Tenta agar eles aí pra mim. Pera. Deixa eu só pegar um pouco de life pra eu sobreviver o ataque deles aqui. Não tô conseguindo tagar, não. Ai, ai. Aqui, achei um. Matei. Tô pegando. Ademir FM. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. Tô com ele. Cara, eu também tô. Tô com metade da minha life. Aí, eu espotei um beacon lá. O cara deve estar perto. Tô metido da direção do beacon. Eu tô cercado. Ai, achei ele. Ele tá me tirando. Vem pra cá. Tem magic kit aqui. Você é que leva ele. Ai, tomei. Manda o magic kit. Eu vou morrer daqui a pouco. Agora pega ele. Ai, morri. Morri, João. Matei o sniper. É, você que matou? Uhum. O sniper foi. O cara atrás de mim. Cadê esses snipes? Me ajuda a atagar eles aí. Eu tô, eu vou avançar pra eles. Merda. Tirem no關. Eu acertei. Vem fora da área. MP4, 33, surpresso. Tô fazendo nada. Taguei um. Tirei tiro nele. Aí, acho que eu achei outro. Taguei um. Taguei um, taguei um também. Quando você. Não consigo acertar não. Ai, morri nas costas. Morri nas costas. Tô longe. Tô bem atrás. Esse B conheceu? Vamos que faça assim, ó. Já deixa uma granadinha. Ô, John, tá aí embaixo. Tem cara comigo, pô. Pois é. Acabei de nascer nele. Morri, velho. Mata, mata. Sou frente, tem. Aqui embaixo. Tem cara do lado, do lado. Ai, filha da puta. Esse você acabou de matar. Valeu. Sem munição. Nossa, filha da puta. Comigo. Reviveram aqui, ó. Cadê? Caga aí. Acertei. Não dá como tu tá ganhando. Atrás da pedra. Tô avançando pra ele. Ai, morri. Da puta. Tem um snap lá na pedra. Tem mais uns quatro, cara. Pera aí. Tô cara no seu corpo. Matei. Calma. Valeu. Tem sniper lá na pedra. Tem muito nego lá. Tô avisando, viu? Não dá como que eu tô avançando. Ai, tem cara aqui comigo. Ai, eu vou morrer. Não morre, não morre. Já era, velho. Tinha cara nas minhas costas. Não vi. Eu disse que nasceu nesse bico, hein. Caiu de paraquedas. É que eu limpei aqui. Ele tá chegando assim. Morri. Tá chegando pra te rever. Pera aí. Cai certinho, ou seja. Ah, não deu tempo não, bicho. Matei o sniper. Tava na... Comigo, olha onde é que eu tô caindo. Olha onde é que eu tô caindo. Tem cara. Ai, tem minhas costas. Puta que pariu. Esses caras da 1 que estão me matando toda hora, velho. Alguém me saiu de fora daqui. Eu te vi. A gente tava nas costas dos inimigos. Ai, caralho. Te vi? Não. 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 Eu peguei seu kit. Vou cair na pedra, beleza? Ai, eu vou morrer, morrer. Pera aí que eu vou chegar. Normalmente eu passo em cima do senhor e nem nada, né? Olha. Avança pra pedra. Beleza. O cara é atraso, ó. Ai, ele tinha... Ai, morri. Esse cara dá ump, velho. Tomar no cu. De novo ele me matou, velho. Adivinha quem são os tops do server. Quem? Ai, vocês iam ir posar. Rui, rui. Nossa. O que eu fiz aqui, velho? Me revivinha. O que eu fiz aqui, velho? 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 Parece que a pedra tá limpa aqui. Tá mais por ano. Eles estão atraso. Ó, ó lá. Tô na pedra. Tão que lá na pedra. Mataram. Tem um mago ali em cima. Vem comigo. Vamos avançar pelo direito. A gente vai flanquear eles. De novo, né? Tem um cara aqui, ó. Olha o cruzado aí. Olha o cruzado que eu tô avançando. Vocês vão apelar no fundo, João. Eu sei. Pera aí. Vou tentar pegar ele não, só eu morro. Aí tem cara atrasar ele. Morri, filho da puta. Vai recarregando. Adivinha quem me matou? Calma. Tô enxergando. Ah, puta que pariu, velho. Fico, eu tentei, né, velho? Eu vi cenário chegando no meu corpo. Deve ter feito as quatro, assim, aí. Pum. Não, é porque eu tava com... Eu tava com o kit de engenheiro, porque eu fiquei sem munição. Aí eu peguei o kit de engenheiro. Aí eu tô tomando. Agora esse cara tá fudido comigo. Qual cara? Ah, eu morri, velho. Ele tá de X-Bow. Ele tá deitado. Ele tá deitado. De dentro da cabana. Em revero. Aí. Sobe atirando na cabana, rapaz. Ah, você tá longe, velho, velho. Vai na cabana, daí que eu morri. Senta o dedo. O cara tá arrastando lá. É, eu tô de empan aqui, velho. Ai, morri. Sniper, filho da puta. De camping. Cara deitado no daqueles blocos de medo, tá? Vou te ver, calma. Ah, não tô chegando. Olha só, olha minhas costas. Fica vendo eu correndo de longe. Vê se tem alguém entrando nas minhas costas. Vou matar esse cara agora. Aí, entraram nas minhas costas agora. Tá, motivado. Pô, vou morrer de novo, velho. Já me reveram, já. Matou, velho. Mata esse cara. Ó. Ah, o cara tá no guindaste. Tá no guindaste amarelo. Tô tentando achar ele. Achei. Da puta, eu morri. Mora do cara de ump. O cara tá no meio dessas casinhas. Achei ele. Tô atirando ele na casa. Ele é nem minha fonte. Morreu. Tem dois caras que não se... Ai, ai, filho da puta. Me rever. Tinha um assalti deitado lá. Morreu? Morri atrás. Ah, morri de novo. Eu vou nascer num beacon desses aí. Esse aqui. Bom que eu já achei um cara. Eu fiz esse X-Bone no rabo. Aí. Aí, aí. Comi, 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 comi. Morri. Não tinha ver. O cara morreu? Morreu. Me rever já. Tendo com o ac. Tem cara lá em cima? Tinha. Tem cara lá atrás. Aqui, ó. A direita, João. Tem um sniper na montanha. Precinto isso. Eles estão atrás da gente. Foi o que eu falei. Quando a gente tava saindo lá da... Do outro lado. Ali, ó. Na montanha. Já vi um. Vou tentar matar ele daqui. Qual montanha? Essa aqui? Aqui, ó. Na nossa frente. Tinha cara aí. Tem cara aqui no direito, ó. Peraí que eu vou só rever o cara aqui. Tem cara lá em cima na casa... Na casa azul. Lá no meio. Matar. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Botar cara. Botar cara. Tá fudido, tá fudido. Só subiu. Tá lá em cima. Tinha aqui. Que isso? Carbuco aqui, véi. Ah, mas eu caí. Tá aí ou não? Ou não? Tchau, gente.